E aí gente, beleza? Aqui quem fala. SGKW está começando mais um vídeo insano aqui, galera. X-Guild aqui, a Tropa War, né? Que aqui o time da Kipad Lorde, Veterano, Iago e Mike. Verso a Liga dos Pro, beleza? X-Guild Insano. Eu nunca trouxe um vídeo que está mostrando a minha voz, né? Claro. Mas vai ser assim, galera. Vai começar aí, ó. Galera, o líder da Tropa War é o Lorde, né? O da Light com os três. Os quatro, desculpe. São bem posicionado o time, né? Tudo jogando juntinho. Isso é uma boa estratégia e é isso aí. Galera, quando estiver perto de trocação, eu volto a gravar, beleza? E aí gente, vai começar a trocação. Achou, achou. Ó a bala. Aí vai dar uma de bala. Assistiu o pai do Lorde aqui. Calma, calma. Tem que ir, pô. Começou. 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 Trocação insana. Aí derrubaram a janela, picha. Derrubaram um. Derrubaram um. Derrubaram um. Não, eu. Tem o carinha grande. O que é que tá fazendo isso aqui? Trocação insana. Meu Deus, mano. Vai passar. Veterano derrubaram o Mike. Derrubaram o Mike. Derrubaram o Mike. Opa! Quatro contra três. Quatro contra três. É quatro contra três. Eu não vi quem foi que morreu. São quatro contra três. Trocação insana. Trocação insana. Ah, um vinho pra ali. Nossa, vem tendo muita rajada. Muita rajada. Meu Deus. Vai comprar no gelo. Tchau pra aquele. Deu tempo dele correr. Deu tempo dele correr. Trocação insana. Mente insana. Que isso. Que isso. Vão tentar pegar safe, hein? Vão tentar pegar safe, hein? Se pegar o Hanground ali, a safe fechar pra cima. Adeus pro Aligaros Pro. Tá funkando ali o pai do Lorde. Vai dropar alguma coisa. Dropou. 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 Drocação insana. Meu Deus. Meu Deus. Quem será que vai levar essa partida, hein? Quem será? O pai do Lorde foi um kill. Quando acabar o vídeo aqui. Que eu vou ver quem foi que ele matou. Porque não deu pra ver. Foi muito rápido. Meu Deus. Meu Deus do céu. Opa, mano. Tão indo no drop. Tão indo no drop. Tão indo no drop. Resolveram não ir. Resolveram não ir mais. Trocação insana. Não acredito. O pingue tá subindo. E a trocação vai começar daqui a pouco. Meu Deus. Mas por enquanto. A melhor vantagem é da tropa. Achou. Achou. Meteu muita bala. Meu Deus. Muita bala. Muita bala. Meu Deus. Que gelo foi aquele. Meu Deus. São boot. Meu Deus do céu. Que isso veterano. Que isso veterano. Tá patinando e atirando. Muita bala. Tchau facção. Pai do Loro. Ele matou facção. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Foi humilhado. Como é que tá vestido? Tchau facção. Tchau facção. Tchau facção. Tchau facção. Nossa. Mãe do céu. Ai. Minha cabeça. Pai do Loro da Peléu. O que vai jogando aí? Nossa. Mãe do céu. Vai funkear. Tá funkeando. Tá funkeando. Tá funkeando. Tá funkeando. Jogando demais. O pingue sobe. Meu Deus. Que raiva. Tá jogando demais. O Pai do Loro. Meu Deus do céu. Tá jogando demais. TW matou Tiago do... O que? Nossa. Ai. Minha cabeça. Que isso. Pai do Loro. É hack? É hack? Que isso? É hack? Não. Não faz isso. Não. 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 Não sei quem é mais burro. Meu Deus. Os caras tão avançando. Os caras tão avançando. Vão cercar isso daí. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Movimentação insana. Movimentação insana. Movimentação. Vitória da tropa UAM. Foi amassada. A liga dos prós. Meu Deus. É isso aí, pro meleque. XSquadr. Próximo vídeo aí. Tamo junto. É nóis.